Desliga você, né? Não, pai, desliga você. Não, desliga você. Desliga você, pai. No 3, então. 1, 2, 3. Já. O que você tava falando? Tá falando com a minha mulher, pô. E você? Ah, não posso falar, né? Sabe como é? Com o Claro Ilimitado ninguém desliga. Você fala e manda torpedos à vontade pra todo o Brasil. E ainda acessa as redes sociais em alta velocidade. Tudo ilimitado. Aproveite essa super oferta de smartphone. E ainda acessa as redes sociais em alta velocidade.